Olá galera, vem cá! Aqui eu estou filmando já É, é... A menina do XZL lá não quer gravar aqui A menina do XZL 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 É, eu falei uma informação Porque é muito bom a música A menina do XZL A menina do XZL A menina do XZL Cláudia, o diabo é, olha Dimitri da M.I.P Calma pra mim Calma fora! Ilanina do XZL A可是 da Maldia Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Bora, velho! É, tá meio desconfiado! É só me acompanhar! Vai! Direito na frente! Vai! 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 Esquerdo na frente! Vai! Sobra! Vai! 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 Vamos tudo na frente! Todo mundo en frente! Vamos, vamos! 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 Vouca이innen agora! Vamos, vamos, a賽! Vamos, a賽! Vamos, a賽! F*** em mim! F***! Só que os gols! Olha esse vídeo aí que vem! Vai dar ela! 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 F***! C***! F***! Vou fazer! Ô filho! Ô, ô! A formação está errada. Formação, formação. Ô, ô, ô! Ô galera, galera! Ô meu filho, um minutinho, por favor! E aqui? Oh! Eu vou ter que dar um! Vai, vai! Não, Caminho! Oh! Oi! 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 Oi, pessoal! Oi! 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 Oi, professor! Oi! Você tá doido, professor? Não é assim, não! Fizeram uma merda na... O que é que ele é? Vai comigo, todo mundo! Vai comigo, todo mundo! Vai! 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 Vai, vai! Explora! Vai! Vai, vai! Música Só tem um ano também essa praia, né? Não sei isso. Morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho. Morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho. Morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho. Morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho, morreu o seu rostinho. Tchau, tchau.